Lindo de se ver, meu belirruti, meu beijo passar Com sua alegria, inocência em seu olhar Lindo de se ver, meu belirruti, meu beijo passar Com sua alegria de viver, inocência em seu olhar Tá com você, eu soube fazer Fazer um ventinho de agar Tá com você, eu soube fazer Fazer um ventinho de agar Lindo de se ver, meu belirruti, meu beijo passar Lindo de se ver, meu belirruti, meu beijo passar Lindo de se ver, 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 meu beijo passar Tchau, tchau.